Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda Uma vez esquindo lê lê, outra vez esquindo lá 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 lá, lá 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 Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda Uma vez esquindo lê lê, outra vez esquindo lá 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 lá, lá 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 Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda Uma vez esquindo lê lê, outra vez esquindo lá 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 Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like E aí E aí E aí